Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal, eu sou o Marcelo, estamos de volta com o capitão da indústria e olha aí o maquinário bruto, quer dizer quase bruto, meio bruto esse maquinário aqui, calma, vai chegar os mega veículos ainda, mas ainda não é a hora, por enquanto eu estou focado em dar upgrade nas escavadeiras, então essa aqui já está na fila já, vamos ver como é que está a situação, deixa eu acelerar já o jogo já de começo, que senão acaba esquecendo depois, tem 10 caminhões que não conseguem chegar ao destino, o que vocês estão procurando? Ué, o que vocês estão vindo fazer aqui mano? Desliga isso aqui, copia, desliga, desliga, desliga e desliga, certo? E aí tem 4 caminhões que ainda estão tentando chegar em algum lugar, que no caso seriam esses daqui, ué, olha aí o combustível arregando, sabe o que eu deveria fazer? O que eles estão tentando trazer aqui mano? Não sei nem porque que esse negócio aqui está, esqueci de desligar, e está tentando trazer para cá também, caramba, deixei, ué, por que ele está tentando trazer para cá se está no automático? Aí, e aqui é a mesma coisa, desligado, olha o tanto que tem aqui, está quase cheio aqui esse, está cheio na verdade, está entupindo aqui a saída do óleo médio, porque esse aqui não está nem produzindo, porque esse aqui não tem, eu preciso fazer uma gambiarra aqui, hein, vou fazer uma gambiarra aqui para dar uma balanceada nesse petróleo aqui, porque às vezes ele não está espalhando direito, eu vou quebrar isso aqui, quebrar essa área aqui, peraí, vamos ajeitar essas brincadeiras aqui, que se não depois, mais para frente pode me dar problema, assim ó, é assim mesmo, exatamente aqui, esse aqui vem aqui, este aqui já pluga direto, copia aqui, aí já pluga daqui, peraí que plugou o lugar errado aqui, eu quero plugar este cano aqui ó, aqui para cá, legal né, ele não permite que eu faça essa ligação aqui direto para cá, então eu plugo aqui, plugo aqui, certo, e aí eu plugo este aqui aqui sem problemas, e aí eu tenho duas saídas aqui, uma que vem para cá, e uma que vem para cá, é isso, paga né, porque senão eu vou ficar sem combustível aí, é, não tem prioridade de, eu posso balancear a saída? Aplicar as saídas estritamente uniformes? É uma boa ideia né, é uma boa ideia, as entradas não precisam, mas as saídas estritamente uniformes, e aí eu não preciso colocar prioridade nenhuma para nenhum dos dois, eu só quero que saia sempre a mesma quantidade de petróleo para os dois lados, para a gente não ter esse problema aqui de um tanque ficar mais alto que o outro. Aí fora isso, tem uma coisa aqui que está me incomodando um pouco, que eu acho que pode ser que eu tenha problemas com o enxofre aqui no final, ó, eu estava pensando aqui, é, ó, minha energia já deu uma pingulada aí, ah, mas é por causa daqui ó, do combustível, beleza. Tem caminhão que ainda não está encontrando um lugar para... ele está com o olho bruto aqui dentro dele, ó, está vendo? Se eu botar ele para andar, ó, acho que ele perde o... vamos ver, ó, aí ó, Esses desenvolvedores têm que arrumar urgente, esse aqui também está tentando trazer combustível para cá, beleza, não precisa mais, aqui é para manter cheio, e aí talvez puxar um combustível para cá direto, né? Eu acho que é uma ótima ideia, porque aí já fica sempre carregado, dá para puxar daqui, será? Ah, daqui dá, ó, mas eu acho que não chega lá não, hein? Ele não vai passar aqui nesse meio aqui, valei? Aqui ele passa, ó. Mano, tendo espaço para passar, vai puxando. Só que quando chega aqui, realmente aqui ele não vai passar, né? Vamos ver se eu colocar ele até aqui. Ah, passa assim, ó, aqui, aqui e finaliza aqui. Pronto, com isso, entrega rápida e desliga o importação para cá. Agora não vem mais caminhão para cá trazer combustível para esse cara aqui, porque eu estou com planos de mexer nessa área aqui, enquanto os caminhões vão descendo, tá? Esse aqui é um episódio mais de acerto aí de terreno, né? Porque aqui, ó, eles já estão quase finalizando esse cantinho aqui. Eu acho que já posso até trazer a escavadeira para cá, viu? Vou pegar aqui umas três escavadeiras da grande. Três e tira aqui dois caminhões. E aí vamos colocar aqui as três aqui e dar dez caminhões para cá, certo? Acho que eu vou aproveitar e vou dar uma preenchida nesse espaço aqui, ó. Não, sabe o que eu deveria fazer? Eu deveria fazer as pontes já para começar a descer, porque eu acho que a minha árvore vai começar... Ó, já está acabando a árvore já. Aqui está cheio os buffers, né? Vou fazer isso aqui, ó. Isso aqui sai fora. Começar uma descida aqui. Para não perder essas árvores aqui, eu desço por aqui. Espera aí, linha reta, dez de altura. Assim. Aí eu desço por aqui. Qual que é a altura aqui? É vinte? É vinte. E aí depois eu já desço aqui, ó. Já na sequência. É vinte de altura. Passo um terreninho aqui para ficar igual. E desce até trinta. Certo? Com isso eu ganho acesso a todas essas árvores aqui também, ó. E aí depois dá para descer. Acho que aqui eles descem. Acho que os caminhões descem por aqui, viu? Por essa areia. Quando eles chegarem aqui a gente vai saber. Certo? E a minha preocupação agora, que eu estava percebendo... Que esses caminhões estão vindo para cá atrás? Ah, acho que está ligado aqui a importação. Então eles estão trazendo direto para o depósito de carga. Tá, libera esses caminhões daqui, senão eles nunca vão sair daqui. E tirar o combustível de dentro deles na mão. E está cheio de caminhão aqui. Olha isso. Por isso que às vezes as coisas não são entregues. Esse aqui já está vazio. Por que ele não sai daí? Sai daí, meu filho. E você também... Não, eu pus para levar embora. Sai daí. Pronto. Aí, libera esse povo aí para ir trabalhar. Tem mais caminhão parado. Ok. Essa torre vaza. Vou começar a ajustar esses detalhezinhos aí. Porque... Qual que é a minha ideia aqui? Eu estou passando por aqui. E a minha ideia aqui, por exemplo, é isso aqui. Eu vou colocar aqui mais assentamentos. Certo? E aí eu vou deixar essa área aqui do lado de fora aqui. Para fazer entrada e saída de material. Então o meu assentamento vai crescer para o lado de lá. Vai crescer para lá. Certo? Mas aqui já vai dar para dar uma boa crescida já no assentamento. Acredito eu. As escavadeiras estão trabalhando aqui. Está tudo certo. E aí eu poderia já começar a pensar já no... No apoio disso aqui. Porque eu provavelmente vou crescer só até aqui mesmo. Porque se parar para pensar... Vamos ver aqui quanto de espaço gasta. Vamos começar a fazer um planejamento aqui. Por exemplo. O alimento. Aí com o alimento aqui... Eu consigo colocar depois um armazenador grande aqui para dar entrada direto? Tipo assim, olha. É, o grande ele ocupa... Não dá, está vendo? Eu teria que aumentar mais um pouco. Eu teria que aumentar mais um pouco. Por isso que é bom sempre dar uma medida para não passar por esse tipo de sufoco depois. Depois eu vou aumentar essa área aqui. Editar. Vamos aumentar isso aqui para cá. Assim. Certo? E vamos dar uma aumentada para cá. Pelo menos uns três de altura. Pelo menos uns três. Aqui até aqui. Daqui até aqui. Vai ficar bacana. Vai ficar bacana, bacana, bacana. Eu podia até começar a pensar em fazer uns apoios aqui na lateral. O que eles estão segurando aqui? É rocha. Deixa eu liberar a rocha aqui. Pimba. No armazenamento geral. Vamos ver aqui como é que ficou a descida. A gente vai descer bastante nesse episódio isso aqui. Tira essa parte aqui. Copia isso aqui. E coloca aqui no meio. Aqui, com um de altura. Poderia até colocar mais um. Acho que não precisa. Os dois últimos não precisam. E aí para isso aqui sumir é só... Na verdade... Cadê o negocinho aqui para sumir ele? Acho que uma hora ele some sozinho aqui, tá? Porque aqui já está bem estável já o terreno. Então está tranquilo. E vocês estão parados porque não tem caminhão. O que está acontecendo? Tem caminhão, tem dez. Vou soltar essa pausa aqui para eles construírem quando eles tiverem disponibilidade. E parou a pesquisa. Vamos lá. Vamos dar uma sequência aqui nas pesquisas. Eu acabei de fazer a gestão de veículos três. O que aumentou a minha frota para 120. Se eu já fizer direto essa pesquisa aqui do decreto de sobrecarga. Fora eu conseguir carregar mais coisas nos caminhões, eu ainda vou aumentar de novo mais 20 no limite de veículo e consigo chegar até 140. Com 140 veículos a gente já fica bem tranquilo. Esse decreto aqui é muito bom. Esse decreto ainda mais se você tem unit sobrando. Que nem eu estou com 3,91 por mês. Então eu vou fazer essa pesquisa aqui e depois eu já vou para a geração de energia 3. Que aí libera a turbina de baixa pressão. Certo? E aí já fica mais tranquilo para poder trabalhar. E aí depois disso, produção de sal. Porque aí você precisa ir para o vidro. Para dar continuidade é só com o vidro. Então o vidro é importantíssimo para dar continuidade. Aqui. E depois do vidro, a desalinização térmica. Para a gente poder ter aquele ganho exorbitante aí na geração de água e energia também. Porque com essa planta aqui eu consigo produzir muita energia com isso aqui, com as turbinas. Ainda mais agora eu vou ter que mudar todo aquele layout de desalinização que eu criei na série passada. Porque mudou agora o rate das turbinas. Então eu vou ter que dar uma mexida nessa parte. Vamos ver aqui. Aqui talvez eu tenha problemas, hein? Porque essa parte aqui, ó. Eu acho melhor fazer o seguinte, ó. Eu vou puxar aqui. Assim, ó. Eu vou puxar até aqui para eles jogarem material aqui atrás. Porque pode ser que o material caia... É, quando escavar aqui embaixo, esse material aqui vai cair por aqui por trás, ó. Então eu vou puxar para cá. Para eu poder colocar um muro de arrimo aqui. Essas escavadeiras não estão fazendo nada aqui, né? Ó, tá vendo? Aconteceu aqui, ó. O que eu acabei de falar, ó. Caiu por trás aqui, ó. O material, ó. Cancela aqui. E aqui pode cancelar também. Não precisa aqui, não. É, então aqui agora eles vão ter que jogar o material aqui outra vez. Então eu vou tirar de novo. Olha aí o gerenciamento aí, ó. Tem que tirar de novo aqui. Tira os 10 caminhões daqui. E vamos passar eles aqui para cima de volta. Certo? Certo? Manda eles para cá. De manter em 10 caminhões aqui. Pode ser, né? Pode ser. Porque eles têm que ir repor ainda o material aqui embaixo, ó. Porque essa área aqui vai aumentar, ó. Vou puxar ela mais para cá ainda. E eles vão dar continuidade, né? Eles vão... Primeiro... Eles sempre jogam no local mais próximo, né? Olha lá. Tá vendo? Eu preciso que eles encham aqui essa parte, ó. Para quando eu escavar, lá embaixo, isso aqui vai desbarrancar pela diagonalzinha aqui, ó. Que foi o que aconteceu aqui, ó. Acabei de falar, né? Então aqui desbarrancou aqui por trás, ó. E aí ficou esse pedacinho aqui no canto aqui que não vai me atrapalhar. Certo? Então você tem que tomar cuidado com esse tipo de coisa nessas escavações, tá? Porque quando você chegar na parte de baixo que você for escavar aqui, você não pode esquecer que não vai desbarrancar só esse aqui, né? Esse aqui lateral aqui também vai cair, ó. Então eu vou esperar eles acomodarem aqui o material. E aí eu coloco mais muros aqui. Dá para puxar até o final aqui, ó. Até encostar aqui. Acho que é até melhor. Certo? A minha sucata está ok. Aparentemente está tudo certo. Eu estou com medo, sabe do quê? Eu estou notando aqui, ó. Eu estou com medo é da água ácida porque está acumulando. Está vendo, ó. Está acumulando, querendo ou não. E eu estou com medo da amônia também porque a amônia e o enxofre... É... Isso aqui, ó. Eu estou gastando 12 de amônia. O problema é que eu estou produzindo 18. E aí eu teria que fazer mais uma usina química. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, ó. Como aqui já está tudo automático agora, o material está chegando aqui. Eu acho que eu vou fazer mais uma aqui, ó. Essa daqui ela não vai trabalhar o tempo todo. Eu poderia até puxar ela para cá, por exemplo, ó. Para usar o enxofre dela. Colocaria ela tipo aqui assim, ó. Inverte ela para cá. Assim. Vamos ver se dá para fazer aqui, ó. Colocaria ela aqui. Eu preciso tomar uma atitude, tá? Eu não posso ficar deixando desse jeito. Então, entraria água ácida aqui. Aí entraria um pouco de vapor aqui. Tem de sobra. Está sobrando vapor aqui. Não tem problema. Tem uma rota alternativa para esse vapor? Pode ser aqui. Não tem problema. Vapor aqui. Aí, esta amônia aqui. Deixa eu pegar um duto. Aqui pode ser duto 1. Não tem problema. Esta amônia aqui, ela voltaria para cá. Para o duto da amônia. Que é esse aqui, ó. Vocês não permitem que eu saia daqui? Deixa eu ver. Tem tanto duto passando aqui. Se eu vier até aqui. Aí, beleza. Aqui, ó. Esse aqui é o duto da amônia. Ele volta para cá. Porque aí eu faria mais uma indústria química. E eu poderia tanto... Ah, é verdade. O excedente do... É verdade. Eu crio aqui um... Deixa eu diminuir a velocidade aqui. Vou criar aqui, ó. Uma coisa aqui. Vou tirar esse duto aqui. Que é o duto que traz... Que leva, na verdade, né? O fertilizante 1. Lá para essa produção. Porque aí eu posso jogar no mesmo local o fertilizante 1. Sem problema. Porque ele é utilizado lá da mesma forma. Apesar que seria legal se eu tivesse mais um misturador, né? Mais um misturador seria o quente pelando. Dessa brincadeira aqui. Mas aqui, ó. A minha ideia mesmo é trazer... Essa borracha não. Esse... Onde é que entra aqui, ó? Entra no lugar do carvão, né? Ela entraria aqui, ó. É que essa esteira aqui está errada, né? Vamos fazer essa agora. Tira daqui. Tira daqui. Desconstrói rápido. Certo? E aí vem daqui uma esteira que entra aqui. Trazendo esse enxofre. Entrega rápida. Certo? E eu acredito que ele vai ter a produção necessária aí pra gente. Vou colocar essa receita aqui primeiro. Dessa forma. Ué, era a mesma esteira assim, né? Esteira granel, pô. Que traz aqui, ó. E essa saída de água... Ela pode... É essa aqui. Não é minha água. É essa aqui, pô. Aqui, ó. Dessa forma. Eu acho que é só apagar, hein? Acho que é só apagar. Vamos ver como é que vai se comportar aqui. Vou dar um upgrade nesse daqui. O vapor chegou. Acredito que ela já vai começar a trabalhar. A amônia vai pra lá. E agora a gente vai trabalhar com essa amônia que vai vir pra cá também junto. Não vai travar tudo aqui. Eu acho que se eu criar um buffer, eu acho que é o suficiente. Eu acho que eu não preciso de mais uma. Porque a sobra aqui é de duas produções. O que eu quero dizer com duas produções? É... Dá 18. E eu gasto 12. Sobra 6. E aí eu tenho mais uma produção em cima. Caso eu não utilize a água... Eu acho que dá pra fazer um buffer só aqui. Eu acho que é o suficiente. Vou tentar. E a gente vai observando como é que ele reage. Não, não era pra tirar o duto inteiro, Marcelo. Agora já foi. Já tirou. Não, eu posso cancelar. Cancela. E constrói de volta. Só quero tirar aqui. Daqui até aqui. Desconstrução rápida. Vou fazer o armazenamento grande já. É isso mesmo. Vou pôr aqui. Liga aqui. Desliga a entrada e saída. E liga aqui. E aí agora... Na verdade o buffer tinha que ser da amônia, né? Seu burro. Tá errado, pô. Esse aqui tá correto. O buffer tinha que ser da amônia. Ou então fazer mais uma usina química. Não faz sentido eu fazer o buffer aqui. Tira. Põe aqui. Deixa eu mandar o barco pirulitar por aí. Porque ele tá vacilando. Vamos pra cá agora. Não tem ninguém no navio. Embarcar a tripulação, meu amigo. Vambora. Batalha. Vamos aumentar aí a quantidade de gente na base já. Aqui eu posso tirar já. Que eu já fiz a medição, né? Mais um upgrade aqui. Aumentar essa população aí. E aqui eu não decidi ainda se eu faço mais uma usina química ou não. Tira aqui. Tira aqui. E tira aqui. Vamos lá. Porque ela ficaria aqui. Ela não ia me atrapalhar. Não, ela ia atrapalhar sim. Porque ia bloquear ali. Ó, dúvida cruel. Então, galera. Eu acho que é interessante eu fazer isso aqui, ó. Vou desconstruir esse aqui. Certo? Desconstrução rápida. Bora, meu filho. Bora, bora. Desconstrução rápida nesse aqui também. E aqui agora eu vou fazer o seguinte, ó. Vamos fazer um buffer aqui do grande agora. Não posso pôr aqui. Porque senão eu não consigo tirar. Consigo sim. Consigo sim. Esse duto aqui do oxigênio eu vou mudar. Shift aqui para arrancar ele inteiro. Certo? E aí eu posso pôr essa indústria química. Esse aqui entrega rápida. Para já começar a acumular. Então, sabe o que aconteceu? Isso aqui é o seguinte. Eu vou explicar para vocês. Por que que isso aqui acabou ficando dessa forma. Porque eu não estava... Não estava nos meus planos. É... Dá para botar ele até mais um para lá ou não? Vou me atrapalhar. Não, vai me atrapalhar. Porque eu preciso puxar esse fertilizante aqui, ó. Esse vem para cá. Este vem para cá. E este vem para cá. Pronto. É isso que eu preciso. Paguei. Porque eu não estava nos meus planos fazer a BP aqui de produção de diesel. Já com o stripping de água. O stripping de água acabou entrando de enxerido. Aqui nessa brincadeira aqui. Se eu tivesse me planejado melhor. Talvez eu teria feito algo diferente. Mas como isso aqui é passageiro. Isso aqui me leva até o mid game só. Aí eu não me importei tanto assim. Mas aqui, olha lá. Está vendo aqui? Não custa nada eu colocar um buffer de... Isso que eu quero. Não importa. Não importa. Eu quero que não fique água ácida nesse buffer aqui. Ele é só para fazer esse meio de campo aqui da água ácida. Isso aqui para mim é o que importa. Se eu estou vendo aqui que está começando a acumular o enxofre. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que trocar isso aqui. Tira isso aqui. E coloca um buffer aqui para esse enxofre. Tira aqui. Desconstrução rápida. Por quê? Porque aí eu vou ter enxofre guardado. Para poder dar continuidade na produção de borracha quando precisar. Porque se eu deixar só a esteira aqui. O enxofre que está sobrando daqui eu não vou ter. E o buffer de água aqui acabou enchendo. Mas tudo bem. Ele vai ser gasto. Porque essa água aqui vai começar a baixar. Deixa eu só fazer aqui meu bufferzinho. Tem que fazer esses ajustes. Ele cabe aqui. Cabe aqui. Cabe aqui. Aqui ele não cabe. E aqui ele vai me atrapalhar para sair. Pode ser aqui assim. Improviso. Vem daqui para cá. E vem daqui para cá. Eu acho que isso aqui resolve meu problema. Desabilita aqui. Entrada e saída. Isso aqui tinha que ficar desligado sempre. A entrada e a saída tinha que já construir desligado. Porque aí quando você escolhesse aqui algum produto. Aí ele ligava automático. A entrada, por exemplo. Quando você escolhesse algum produto. Do jeito que ele é construído. Atrapalha um pouco. Às vezes você acaba esquecendo. Certo? Agora eu tenho um buffer aqui de enxofre. Para a produção de borracha. Que está travada aqui no momento. Só porque eu não estou gastando tanta borracha assim. Eu poderia até fazer mais um aqui. Para já ir adiantando aqui esse processo. Dessa forma. Porque aí vai gastando esse enxofre. Que está aqui. Eu fico com um bufferzinho legal. Para a produção de enxofre. Porque vai pouco. Vai três de enxofre só. Por produção de borracha. E produz dezoito. Então é mais eficiente aqui. A produção com o enxofre. Em termos de produção. Porque de qualquer maneira. Aqui gasta doze. Para produzir dezoito. E esse aqui gasta oito. Para produzir doze. Estou me referindo diretamente ao diesel. Mas o enxofre é a melhor opção. No momento aqui para mim. Com certeza. Vamos dar uma olhada. Como é que está a minha descida. Aos pouquinhos ela vai melhorando. Vamos ver aqui. É isso aqui que eu estou falando. Eu já posso remover isso aqui. Essa parte aqui. Não vai ter mais. E aí eu puxo aqui os murões. Um. Dois. Três. Não vai deixar o pôr aqui o último. Quatro. Certo? Esses recuos que eu estou fazendo aqui. Dá até para usar depois. Dá até para usar depois. Não sei como. Mas provavelmente. Talvez eu consiga encaixar de alguma forma. E minha energia está dando umas pingoladas. Por falta de diesel mesmo. Acho que é melhor eu dar um upgrade. Nessas tubulações aqui. Aprimorar. E pagar. Para aumentar essa distribuição do diesel. Está muito devagar. Eu tive que desligar aqui. O aplicar saídas estritamente uniformes. Porque não estava enchendo esse aqui. Ele estava sempre aguardando o outro. E quando algum desses aqui está esvaziado. É melhor só liberar mesmo. O material sem prioridade. Deixa sair pelos dois lados aí. Quando quiser. Porque aí. Estava começando a faltar. Óleo médio aqui. E por consequência. Fica faltando o diesel aqui. Mas está tranquilo. Combustível. Exportação desligado. E aqui. Peças de construção. Eles vieram construir. Certinho. Vamos ver como é que está a descida aqui agora. Não. Eles precisam continuar jogando material aqui. Deixa eu tirar a rocha daqui. Que senão não vão levar nunca lá para baixo. Tira a rocha daqui. Que senão eles não levam lá para. Para compor lá embaixo. Vou acelerar aqui de volta. Aí. Usina não tem receita. Muito bom Marcelo. Aqui ó. Fertilizante. Ó. Já tem 105 já de amônia aqui. Armazenado. Bom. Acredito que com isso. Agora. Ficamos mais tranquilos aí. Né. Deixa eu só ver aqui. O que está acontecendo aqui com as minhas entradas. Ó. Tem cobre. Tem borracha. Não tem ferro. Acho que chegou o momento hein gente. Acho que chegou o momento de eu. Dar uma dobrada nessa daqui. Apesar que eu tenho unit. Eu posso dar um boost nisso aqui. Eu vou dar um boost aqui. Eu não vou dobrar não. Essa produção. Porque eu já quero ir para a próxima já. Porque a próxima ela está aqui dentro dessa pesquisa. Aqui ó. Fundição avançada. E aí a gente já vai para a próxima BP de ferro já. E é depois do vidro inclusive. Eu já poderia fazer essa aqui na sequência. Vou colocar ela na sequência já. Da pesquisa. E vamos meter veículo aqui agora. Agora é loucura. Aqui os veículos. Quantas escavadeiras eu tenho? Eu tenho atualmente 16 escavadeiras. Eu queria pelo menos 30. Para a gente poder trabalhar legal. Então eu vou colocar mais escavadeiras pequenas. Para produzir. Certo. E vou continuar dando upgrade nas que ainda não foram upgradeadas. Aqui está ok. Essas daqui como é que está? Tem uma das grandes aqui. Vamos marcar todas aqui para upgrade. Sempre as escavadeiras primeiro. Depois a gente vai para os veículos. Escavadeiras. Como é que está aqui? Upgrade. Upgrade. E aí quando você menos esperar está tudo já. Escavadeira nova já. Lá no cobre. Aqui ó. Mais duas. Eu acho que só né. Acho que só. Deixa eu dar um upgrade nesse armazenamento de ferro. Episódio tranquilo né. Episódio só de gerenciamento mesmo né. Consertando os detalhes. Vamos ver como é que está aqui essa descida. Aos pouquinhos a gente vai chegando lá. Acho que dá para trazer uma escavadeira para cá. E pelo menos. Não. Eu vou trazer logo. As três mesmo. Três escavadeiras. Aqui ó. Bota aqui de novo. Porque agora eles vão ter que cavar aqui ó. Está ficando legal essa descida. E aí. Dez caminhões de novo. O que está faltando aqui ó. Vidro tem. Aço tem. Ferro tem. Cobre tem. Borracha tem. Tem tudo. Tem tudo aqui para dar o upgrade. Tá. Então vai rolar aqui tranquilo ó. Isso aqui é a questão de tempo. Só deixar rolar. Não precisa se preocupar. É. Eu vou até 990 de população atualmente. E eu vou crescer essa área mais para lá. Eu vou deixar eles terminarem essa. Esse crescimento para cá. Porque aí depois eu vou fazer um acabamentozinho legal aqui. Vai ficar bacana eu acho. Né. Com muros de arrimo e tal. Acho que vai ficar bem. Bem interessante visualmente. Mas aqui o mais importante para mim é ter essa sobra de terreno. Deixa eu até desmarcar aqui ó. Assim. Que aí fica visualmente mais agradável. Para poder planejar. Esses daqui eu posso tirar por enquanto. Porque senão os caminhões não passam. Os caminhões não passam ó. Estão marcando aqui ó. Que não tem onde jogar rocha. Vamos ver se eles terminaram lá. Terminaram. Vamos liberar para jogar rocha. Aqui. Tem que ficar nesse gerenciamento maluco né. Sim e não. Sim e não. Porque aí eles vão despejar a rocha lá em cima agora. Enquanto essas escavadeiras vão. Continua essa descida aqui. E aí eu já coloquei a rampa aqui para iniciar a descida aqui também ó. E aí eles vão trazer para cá o material. E aí eu já ganho essa área aqui. Como é que está a minha colheitadeira ó. Já coletou tudo do lado de lá. E eu tenho 1.400 de um buffer de madeira. Minha manutenção caiu provavelmente por causa do ferro. E minha energia passou do consumo que eu tinha. Não, não é por causa do ferro não. Como é que está aqui? Atualmente eu produzo 480. E a minha necessidade máxima bate 596. Então às vezes passa né. Às vezes passa do que eu produzo. Mas acho que dá para manter por enquanto. Bateu 470 ali que eu vi. Mas no máximo é 596. Dá uns upgrades aqui também no armazenamento de carvão. Quanto falta para eu... Armazenamento... Esse armazenamento aqui. Não, esse é o 4. Cadê o 3? Eu já deveria fazer essa aqui de uma vez né. Eu acho que eu vou fazer aqui o armazenamento 1. O armazenamento grande 1. Mas eu já estou no decreto de caminhões. Vou cancelar essas daqui. E aí eu coloco o armazenamento. Beleza. Aí eu vou para a produção de vidro. Eu vou direto já para... Condição avançada. Eu vou precisar de energia né. Então não. Então eu vou colocar aqui ó. Primeiro geração de energia. Depois do armazenamento. E aí eu vou para cá. Acho que é mais sensato dessa forma. Escavadeira pequena não tem combustível. Acho que está na hora de colocar mais um caminhão no posto né. Um caminhão só já não está dando conta. Já tem dois na verdade né. Vou para o terceiro. Acho que colocar um postinho de combustível aqui também não é ruim não. Para os caminhões abastecerem passando por aqui. É só eu não atribuir nenhum caminhão para ele que dá tudo certo. Coloca aqui assim ó. Dessa forma. E aí deixa ele marcado para qualquer um pode abastecer aqui. Porque aí eles não precisam ir até lá em cima. Porque às vezes eles estão passando aqui ó. O tempo inteiro. E eles tem que ir até lá em cima para abastecer. Colocando esse posto aqui eles vêm abastecer aqui agora. Essa parte do upgrade automático ficou muito bom. Porque aí você não precisa se preocupar com o local onde a escavadeira estava antes. Que ela já sai no esquema já né. E já volta para o posto de trabalho que ela estava antes né. Para a torre que ela estava atribuída. É eu acho que eu vou ter que liberar mais uma... Mais uma manutenção aqui viu. Tem trabalhadores para isso. Eu vou ter que liberar mais uma fábrica e dar dois upgrades nessas fábricas aqui né. Porque essa aqui ela produz o suficiente para uma manutenção. Só que para produzir para duas ela tem que tomar um upgrade. Então vou aprimorar essa. Aprimorar esta. E liberar essa aqui. 20 pessoas. Sobrou 11 trabalhadores. E aí com essas duas aprimoradas fica 100% aqui. A produção de manutenção. E aí a gente já entra no próximo patamar já de manutenção né. Que é a segunda produção e aí aqui a gente vai para quase mil de produção de manutenção. Inclusive marca aqui e sobe esse aqui né. Tem que ficar igual a esses dois. E desliga a entrada e saída. Beleza. Está avisando que os muros aqui estão em colapso. Mas a altura está certa. Aí ó. Certinho. Nem precisa tirar aqui. Pode cancelar. Aí pronto. Pode dar continuidade. Certo. E aqui agora. Eu tenho que tirar aqui. Certo. Copiar aqui. Não posso esquecer nunca de fazer isso aqui. Senão dá muito ruim. E coloco os muros aqui de contenção. Paga. Certo. Essas escavadeiras elas não conseguem fazer nada aqui. Porque não tem terreno para elas escavarem no momento. Tem que deixar os caminhões despejarem aqui. E aí eu mando elas lá para cima. Que só falta esse pedacinho. Depois que eles despejarem nesse pedacinho aqui. Aí já era. Aqui é só escavação daqui para frente. Aí é só alegria. Né? Porque o que zoa mesmo é ter que fazer. Despejar e escavar. Despejar e escavar. Isso que zoa tudo. Beleza. Já tirei aqui as informações. Manutenção insuficiente. Mas já vai ficar suficiente de volta. Já que. Deixa eu só acelerar esses dois aqui. Porque ninguém veio entregar o material. Então acelero na mão. Eu preciso soltar a pausa desse aqui, né? Senão não vai chegar o ferro aqui nunca. Aí. E soltar a pausa dessa fábrica aqui também. Aí. Três trabalhadores. Eu acho que seria interessante ligar o farol, né? Ligar o farol. A gente tá testando aí pra ver até onde vai essa comida. Saiu quantas escavadeiras aqui já. Saiu nenhuma. Tá faltando só a entrega do ferro. É. Eu tenho que ligar aqui, né? Se eu não ligar aqui, eles não entregam ferro, pô. Aqui. Porque eu não coloquei pra fazer... Na verdade, eles entregaram aqui o material. Por que eles não trouxeram ferro pra cá? No alto, eles não entregam se... Se tiver conectado as entradas e as saídas. No alto. Deixa eu tirar a rocha aqui do... Daqui dessa parte. Desceu bastante nesse episódio, hein? Tão descendo bem. Tô voltando aqui pra conferir se tá realmente produzindo. Aqui, ó. Ó o meu buffer aqui de enxofre. Né? Então tá funcionando. É... Aqui também tá funcionando. Tá produzindo ali fertilizante. E o excedente do enxofre. Produz escória. Que depois é levada embora. O ideal mesmo era ter dois misturador industrial aqui, né? Esse era o ideal. Bom, vamos lá. Já deve ter saído o decreto dos caminhões. Eu tenho aí o unit, né? Pra gastar. Então vamos aumentar agora. Caminhões. Tome. Sobrecarregados dois. Agora sim, hein? Agora o bagulho vai ficar louco. Agora os caminhões ficaram malucos, né? Não faz muita diferença nos caminhões pequenos. Porque vai pra 26. Mas quando chega nos amarelinhos já faz bastante diferença, tá? Ó, as pás agora das escavadeiras. Elas tão carregando... Ué, a pá não muda? Achava que a pá muda. Não, é só sobrecarga de caminhão, né? Só o caminhão. Deixa eu ver aqui onde é que tá meu... Vitória. Ok. Dá pra ir pra mais algum lugar? Vai pra batalha aqui. Faltou encontrar o trigo, né? Ainda não encontrei o trigo. Eu mandei tirar árvores do lado de cá? Acho que sim, né? Sim, sim, mandei. Ó, eles já fizeram a primeira rampa aqui, ó. Já tem uma rampa aqui e outra aqui. Então essa área aqui, ó, já posso colocar pra tirar árvores também, ó. Eu só não posso colocar pra tirar árvores onde não tem acesso. Porque se eu coloco pra tirar onde não tem acesso, aí vira loucura, né? Aí a escavadeira, a colheitadeira fica toda pingolada, não sabe pra onde vai. Fica uma loucura. Você perde tempo. Ó, já estão quase chegando aqui, ó. Na parte inferior. Aí, chegaram. Certo? E aí eu posso também determinar que essa área aqui vai ser uma área de colheita de árvores, ó. Pronto. Agora tem muita árvore de novo disponível nessa brincadeira aqui. E eu já ganhei acesso a essa área. Eu acho que eles chegam aqui, ó. Eu acho que os caminhões chegam aqui, acho que eles passam por cima dessa areia aí. Né? A areia, ela é tão instável que ela acaba virando uma rampa. Aqui e aqui, ó. Essas árvores aqui eu consigo arrancar tudo. Certo? Ó, a minha colheitadeira trabalhando, ó. Todo vapor. E aí, tua treta. Toma. Ah, isso aqui é pequenininho, pô. Vitória. Irra. Beleza? Tá voltando pra casa, depois vamos pra cá. É, o meu consumo elétrico já tá acima. Né? Do esperado aí. Eu queria realmente... Eu tô fazendo desalinização térmica, mas eu acabei mudando aqui. Inverti a ordem aqui. Caramba, por que ficou desse jeito? Eu não tinha colocado pra fazer gestão de... A desalinização térmica ficou na frente. Que carambulei que eu fiz aqui, mano? Era pra ter feito os armazenamentos grandes aqui, ó. Vai fazer agora, inclusive. Porque eu só vou pra ir pra próxima... Fazer mais energia quando eu tiver a turbina de baixa pressão. Né? Eu já tenho a de alta pressão, mas eu ainda não quero usar. Porque o idealzão mesmo é já ter a torre, né? Que eu já tenho, inclusive, né? Aqui, ó. Tá aqui, ó. Recuperação de água. Eu já tenho. Com ela, eu recupero metade do vapor esgotado. Né? Porque senão eu perco o vapor de baixa pressão. Isso ajudou agora o gerador a diesel 2, né? Porque ele não te obriga a você ir lá e meter a turbina na loucura, né? Pra já começar a produzir energia jogando metade do vapor fora. Né? Agora, pelo menos, você consegue chegar até ali a turbina de baixa pressão. E já faz aquele loopzinho legal. Deixa eu ver como é que tá a minha descida aqui. Os tratores pararam de novo. Vamos ver. Falta caminhões aqui agora pra eles, né? Eu acho que as rochas não tem onde jogar. É isso mesmo. Pode liberar a rocha. Eu acho que é a minha última liberada aí de rocha. Acho que agora eu não preciso mais mexer, viu? Do jeito que tá aqui, ó. Agora é só a entrada, só. E agora que já tá tudo aqui liberado e eu já tenho acesso a essa parte inferior. Acho que eu vou começar a dar uma... Nivelada nesse terreno aqui, ó. Não, na verdade, deixa eles levar aqui pra cima. Pra acelerar esse processo aqui. Vamos, gente. Eu já liberei rocha. Rocha já aí. Pode despejar. O que que vocês... Vai despejar, mano? Vem pra cá, ó. Como é que tá aqui os tratores? Aí, já foi. Só falta quatro, só. E aqui tá produzindo, ó. Agora foi. E aí depois é só caminhãozinho. Esse negócio aqui tá me incomodando muito no jogo, viu, mano? Isso aqui tá me incomodando muito, ó. Os caminhões ficarem parados com o material que você usou pra fazer o upgrade. Ou usou pra construir e você acelerou a construção. Tá acontecendo muito. Isso não acontecia tanto assim. Mano, por que que esses caminhões não tão despejando? Tá fora da área da torre. O que que é? Tá dentro da área da torre. Aqui, ó. Essa torre não tava marcada pra despejar rocha. Aí, agora sim. Agora vai. Onde os tratorzão já tão aqui, ó? É louco. Bom, agora é só escavação, né? Daqui pra frente aqui é só escavação. Hum, moradia insuficiente. Pera aí. Vamos construir mais um. Eu vou pausar o jogo e vou aprimorar e pagar. Tá? Pra quê? Pra os caminhões não pegarem as peças de construção e tentar entregar. Porque isso tá acontecendo o tempo inteiro. Caramba, eu queria muito encontrar semente de trigo, viu? Tá difícil aqui. Porque aí semente de trigo, geralmente você encontra nos primeiros encontros de pirata, tá? Qualquer um dos primeiros encontros de pirata que você já tem possibilidade de ganhar aqui em volta aqui. Você já tem a chance de encontrar a semente de trigo já logo no início. Mas tá difícil. Né? Porque aí já dá pra liberar o pãozinho. E o pãozinho, vocês tão ligado, né? O pãozinho, aí... Aí o pai domina o jogo com o pãozinho na mão. Mas por enquanto, é... A gente fica meio que só no aguardo aí da população e chegando. Vai até 1050. Eu tenho 44 trabalhadores. Liberou aqui o dessalinizador e mudou a receita, né? A receita do dessalinizador mudou. Agora tem o vapor de altíssima pressão, o vapor de alta pressão e o vapor de baixa pressão. Né? Mudou as receitas. Vai 24 de baixa pressão agora pra... Pra poder gerar 72 de água e 24 de salmoura, né? Vai diminuindo a quantidade de salmoura gerada e ainda tem a dessalinização a vácuo lá na frente, né? Ganhei, ganhei. E não liberei nada. Próximo pirata. É você. Toma. É... Dessalinização a vácuo é lá na frente. Aqui, ó. Dessalinização a vácuo. Porque aí usa... O vapor esgotado. Que mudou, né? Mudou essas receitas tudo. Não tá igual, mas... Tem que refazer os cálculos aí pra ver qual que é a melhor opção agora. Mas mudou bastante. Bom, os tratores chegaram onde eu queria que chegasse nesse episódio, né? Que é aqui na parte que daqui pra frente é só escavação, né? Eu até poderia... É... Voltando aqui no assunto de começar de baixo pra cima, né? Até dá pra fazer sim, gente. Até dá pra fazer. Se eu não nomear um caminhão aqui, né? Pra fazer o reabastecimento, as escavadeiras elas vêm aqui e reabastecem. Certo? Elas vêm até aqui e reabastecem sozinhas. Mas... Aí eu teria um problema aqui que seria a parte do... Do material que eu ia escavar aqui. Eu já tô acho que na metade do caminho, não tô não? Tô na metade da descida já. O material que eu ia escavar aqui eu ia ter que achar um lugar pra jogar ele aqui embaixo. Aqui, ó. E não tem, mano, onde jogar. Eu ia fazer o quê? Uma rampa subindo? Não faz sentido. Porque se fosse pra fazer rampa subindo eu faria rampa descendo. Né? Essas rampas eu fiz aqui pra ter acesso a mais árvores. Porque ó que a colheitadeira tá aprontando aqui, ó. Certo? Por isso que... Não sei, não sei. Deixa eu desligar o farol. Tá bom. Chegou mais gente. Pronto. 66 trabalhadores. Deixa eu só fazer meu muro aqui antes que eu esqueça. Copia aqui. Peraí. Tem que primeiro tirar a área de... Essa área aqui. Copia aqui. Mínimo de altura. E pimba. Pagar. Certo? E eu já garanto a próxima descida. Será que aguenta mais um trator aqui? Porque três tá conseguindo escavar. Eu tenho mais sobrando. Eu tenho mais onze sobrando agora. Se eu colocar tudo aqui, eles acabam se atrapalhando. Tá? Um acaba atrapalhando o outro. Mas... Terminando essas escavadeiras que eu tenho aqui agora. Essas daqui, ó. Eu posso pausar todas, né? Já fez todas, já. Então essas daqui eu posso pausar todas elas. Peraí. Pausa. Aí. Deixa elas tudo pausadas aí. Certo? Não era pra pausar aqui. Aí. E agora é veículo. Apesar que foi total de... Peraí. Falta oito ainda. Eu já vou deixar pronta, tá? Todas. Um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito. Certo? E aí depois eu só caminhãozinho. E... E dando upgrade nos caminhões aqui, ó. E aí eu vou chegar na frota máxima de 140. Tranquilo. E aí a... Né? O... Toma lá da cá de recurso vai ficar muito melhor. Deu bom aqui a borracha com enxofre. Enxofre, o buffer tá cheio. Aqui tudo bem. Ó. Tá vendo a água ácida? Tá vendo a água ácida? Não é por causa disso. Não é por causa disso. É o enxofre. É o enxofre. É o enxofre. É muito enxofre que produz. Eu preciso continuar realmente pirulitando por aí. Porque... Eu quero encontrar outra cidade. Né? Mas eu quero livrar os caminhos primeiro em volta, né? Pra achar a semente de trigo. Eu até preciso encontrar... Aqui tem o contrato do enxofre por lodo. Eu quero ir atrás. Eu tô muito curioso pra saber como é que vai ser essa troca agora nesse update. Eu acredito que tá muito forte. Né? Na minha cabeça tá funcionando essa troca. Beleza, galera? Finalizou o episódio por aqui. Deu muito bom. Né? A descida aqui agora é coisa linda. Né? Agora essas escavadeiras aqui vão fazer um arregaço aqui. Eu poderia talvez até colocar mais uma lá. Pra arriscar. Ou eu despauso isso aqui. Trago todas essas pequenas pra cá pra ajudar. E levo essas grandes pra lá. Posso soltar a pausa aqui dessas escava... Saiu mais uma. Solta a pausa aqui de todas. Trago todas pra cá pra essa escavação secundária. Pra elas trabalharem aqui em cima. E essas grandes aqui, eu mando elas aqui pra baixo. Assim. Vai ficar cinco aqui. Eu não sei se cinco consegue trabalhar. Mas eu acho que quatro consegue. Vamos ver se achou. Vamos ver. Boa. Tá difícil, hein? Ah. Achei uma mina de enxofre. Que beleza, hein? Vem pra cá agora. Batalha. Dois navios. Terminou a pesquisa. Aí, beleza. Tô indo pra geração de energia três. Né? Que aí libera a turbina de baixa pressão pra gente. Vamos ver se... Só pra gente finalizar aqui. Deixa eu ver se... Essas escavadeiras médias aqui. Se elas conseguem trabalhar quatro aqui. Talvez mais... Cinco caminhõezinhos aqui. Quinze pra ajudar. Que aí fica faltando caminhãozinho aqui, né? Pra... Vamos ver, ó. Não. Não consegue, ó. Parece que é só três mesmo. É só três. Tá vendo? Essa aqui tá tentando ir lá pra baixo. Então eu vou tirar essas duas. E vou mandar elas pro carvão. Ah, do carvão já tão mega já também. Mega não, né? Média. Aqui também já foi todas. Eu acho que já foi todas já. Vou começar a dar upgrade nos caminhões agora. Pode dar upgrade. Pode dar upgrade. De preferência os caminhões que estão atribuídos a essa torre aqui. Pelo menos por enquanto, ó. Se você clica na torre, eles ficam marcados. Mas depois eles desmarcam se você clica em cima, né? Então, pelo menos esses três aqui eu tenho certeza que são daquela torre lá de baixo. Vamos ver se tem mais alguns. Aqui, ó. Mais esses dois. Pode fazer a troca. Esses aqui todos também? Sim. Esse aqui também. E esse aqui também. A gente já começa a produzir os caminhõezinhos amarelos. Vai dar um boost aí na produção. Vamos ver aqui. Vitória. E nada de semente. Peraí, não é possível. Eu achei essa semente sim. É o jogo que não tá mostrando pra mim. Aí, pô. Lógico que achei. Aqui já achei. Até a de milho também, ó. Menos a de soja. O jogo tá me trollando. Não apareceu na tela aqui que encontrou. Mas tá bom. Tudo estabilizadinho. Tudo certo. Finalizar o episódio por aqui. A gente se vê no próximo episódio. Essas duas escavadeiras aqui que tá acontecendo com elas. Eu tirei elas daqui, mas elas... Tá bom. Tá descendo. A gente se vê no próximo episódio. Valeu. Falou.